Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Cláudia, artista e orientadora das oficinas de dança de salão da FUNDAC. E vamos dar continuidade em nossas vídeo-aulas. O ritmo que eu vou fazer com vocês hoje vai ser o forró, tá? A gente vai fazer o passo swing, tá? Então, a gente vai começar o passo básico, que é frente e trás. Vamos começar com a perna esquerda na frente. Então, pisa e volta. Esquerda à frente, direita atrás. Sempre esquerda à frente, sempre direita atrás. Então, relembrando, essa é a base do forró. Esse passo que eu vou fazer, a gente pode sair dele de vários passos, tá? Mas a gente vai fazer a abertura. Pisa atrás e volta. Vamos sair dele na abertura. Tá bom? Terminei a abertura com a minha perna direita atrás. Na volta, vou iniciar o passo começando com a minha perna esquerda. Vou mostrar ele bem simples, tá? Só explicar o movimento dele pra vocês entenderem. A gente vai começar a abertura. Abre, marco no lugar e cruzo. Abro, recuo um pouquinho e cruzo. Abro, a perna aqui fica, recuo e cruzo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perna direita, abro, esquerda, recuo e a direita, cruzo novamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos iniciar de novo. Um detalhe. Depois que eu cruzo, pra fazer outro passo de novo do outro lado, eu sempre recuo um pouquinho com a perna, pra eu manter o meu lugar. Eu não quero ir andando com esse passo. Não quero ir à frente. Mas se eu quiser, é só eu manter o lugar. Daí eu vou ir pra frente. Mas a minha intenção é ficar no mesmo lugar. Então, por isso que eu sempre recuo a perna que eu fico no lugar. Tá? Sem ser a perna que eu abro. A que eu não tenho, eu dou uma recuada com ela, tá? Então, vamos de novo. Começar com a perna esquerda. Abro, traz, cruzo. Abro, traz, cruzo. A perna que eu abro, depois eu recuo com a outra e cruzo com ela. Abro, traz, cruzo. Então, esse é o movimento. Vou fazer de costas. Vamos fazer a abertura. Como eu vou começar o passo com a minha perna esquerda, eu tenho que terminar a abertura com a minha perna direita. Porque eu vou estar com o peso do corpo nela e a minha perna esquerda vai estar livre pra eu sair com ela no movimento. Então, ó, abro, traz, cruzo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, essa é a base do passo. Mas ainda tem outro detalhe pra acrescentar no passo. Ele não é só assim. Então, um, dois, três. Abro, traz, cruzo. Abro, traz, cruzo. Um, dois, três. Daqui, terminei com a direita. Volto. Frente e trás com a perna esquerda. Tá? Sempre que a gente termina o passo com uma perna, a gente começa o outro com a outra perna, tá? Em caso, terminei esse passo. O swing com a perna direita saindo na base com a perna esquerda na frente, tá? Agora, outro detalhe do passo. A gente fez ele bem secão. Agora, a gente vai fazer com ele com o movimento de pé, girando, ó. Então, isso vai estar junto com aquele passinho que a gente fez. Tô fazendo assim, só parado, pra vocês entenderem o movimento que a gente vai fazer. Tá? Então, ó. Meia ponta de pé, girando, ó. O joelhinho dobrado, pra conseguir fazer esse movimento. Tá? Agora, nós vamos acrescentar os dois juntos. Então, a primeira vez, a gente já não sai girando, tá? Mas, aí, ó, a gente termina já com ela cruzando. Então, ó. A gente vira o corpo pro lado contrário da perna, ó. Se eu abrir minha perna esquerda, eu viro ela, ó. Eu viro meu corpo pra direita, ó. Abro e fecho. Ó. Perninha esquerda, eu viro pra direita. Pra iniciar, tá? Então, ó, direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Ó. Então, de novo, vamos começar. O movimento é sempre ao contrário do lado da perna, pra começar. Então, se eu vou abrir esquerda, o primeiro movimento é pra direita. Aí, ó, esquerda, quando eu tô mexendo com a perna direita, e vou pra direita de novo. Minha perna esquerda. Então, ó. Sempre ao contrário. Movimento do corpo vai ao contrário da perna. Lado contrário da perna. Tá bom? Vamos fazer uma vez de costas, pra depois a gente treinar na música. Então, abertura. Terminei a direita, abro e cruzo. Vou terminar com a minha perna direita e saio esquerda à frente no passo básico. Certinho? Então, agora a gente vai treinar na música. Música Deus me proteja de mim, e dá maldade de gente boa, dá uma bondade de uma pessoa. Deus me governa e guarde, e torre em miséria, sim. Deus me proteja de mim, e dá maldade de gente boa, dá uma bondade de gente boa, dá uma pessoa ruim. Deus me governa e guarde, e o governo em zéria, sim. Caminho se conhece andando, é tão vez em quando, é bom se perder. Pertinho fica pergurando, vai só procurando, e acha sem saber. Perida é seu contra perdido, deixa sem tecido, na olhar não ver. O mesmo é que exista o sentido, é sair distraído, espalhar com o querer. Deus me proteja de mim, e dá maldade de gente boa, dá uma bondade de pessoa ruim. Deus me governa e guarde, e o governo em zéria, sim. Deus me proteja de mim, e dá maldade de gente boa, dá uma bondade de pessoa ruim. Deus me governa e guarde, e o governo em zéria, sim. Deus me proteja de mim, e dá maldade de gente boa, dá uma bondade de pessoa ruim. Deus me proteja de mim, e dá maldade de gente boa, dá uma bondade de pessoa ruim. Espero que vocês tenham gostado e que se divirtam treinando bastante, tá bom? E até a próxima!